Boas bandidos, está a chegar o fim do ano e com o fim do ano vêm muitas perguntas para compra de novo PC e ao mesmo tempo com o fim do ano vem aquela fase onde uma pessoa faz um apanhado do que aconteceu para trás. Mas neste vídeo eu vou partilhar contigo os processadores que eu mais recomendei e que instalei este ano, ok? Foram muitas consultorias e continuam a ser, felizmente, que eu tenho feito, tenho o site, eu costumo deixar uma anotação, mas este é o meu site onde tu podes pedir a minha ajuda aqui, de uma forma privada, pessoal, direcionada para ti, não é? E então, fazendo um apanhado, tanto do processador AMD como do Intel, estes foram os processadores que eu mais recomendei e que muitas vezes ainda recomendo, não é? Possivelmente para o ano, alguns deles ainda cá estão. Portanto, vamos começar para a AMD e do mais barato para o mais caro. E este, o Ryzen 5500, recomendei muitas vezes. Primeiro pelo preço, ele chegou a estar a 85, acho eu, o mais barato que já estive. Este é um processador que gasta muito pouca energia, é muito fácil de arrefecer e houve duas situações onde eu recomendei muitas vezes este CPU. Uma delas é simplesmente num PC para orçamentos mais limitados, mas que ainda assim permite fazer muita coisa quando estamos a falar de jogos, não é? Ainda assim, houve muitas situações onde os PCs, óbvio, vocês não pedem minha ajuda exclusivamente para PCs para jogos, mas este foi muitas vezes direcionado para jogos, onde o orçamento não permite mais, mas é ainda possível correr muito jogo de uma forma até satisfatória com este CPU. E o outro motivo é, para quem já tem uma motherboard AM4, ainda perfeitamente funcional, imagina, compraste-se lá em 2018 e tens um Ryzen 1600, 1600 AF, 2600, compraste-se uma nova gráfica, aconteceu isto muitas vezes, e um Ryzen 2600 está a ter muita dificuldade em empurrar e ao mesmo tempo tu não estavas a contar com isso, portanto o orçamento é um bocadinho apertado, esta é uma boa forma de manter tudo igual, a mesma fonte, o mesmo dissipador, a mesma caixa, assumindo que já são minimamente em condições, tiras um, metes outro, update de BIOS primeiro e o ganho de desempenho não vai para o dobro ou triplo de FPS, até porque normalmente são gráficas mais simples que são utilizadas aqui, mas já é um salto que dá para perceber um bocadinho a diferença ou o benefício dele, ok? Inclusivemente eu tenho um vídeo de overclock deste CPU e é fantástico porque se tiveres muito azar, consegues pôr-lo a 4.5, 4.6, todos os cores e eventualmente 4.7, 4.8 é esticar um bocadinho a corda, mas há alguns entre 4.6 e 4.7, fazendo com que ainda assim ele gaste pouca energia e tem sempre um benefício de salto de desempenho com um dissipador muito simples, aqui recomendo um dissipador daqueles de 20 a 30 paus com ventoinha de 120 e já consegues fazer overclock neste CPU. A possível desvantagem é que ela é PCI Express 3.0, portanto, naquelas gráficas como a RTX 4060, a RX da AMD 7600, são gráficas que trabalham a vezes 8 e como são a vezes 8, mas PCI 4, se puseres num processador ou motherboard PCI 3, é o equivalente a ela trabalhar a vezes 4, portanto ela vai sempre perder um bocadinho de desempenho aí, muito cuidado com isso. No entanto, naquelas situações onde é um upgrade, numa motherboard que é uma B450, por exemplo, ela já está limitada à PCI 3, por exemplo, e é uma situação onde fez todo sentido. Depois temos o salto a seguir, o Ryzen 5600, óbvio que isto também varia muito o preço, dependendo do preço fez sentido muitas vezes. Aqui tu tens um processador que é mais forte, o clock é maior de origem, tem mais memória cache, que ajuda bastante em jogos, ainda assim gasta pouca energia, é fácil de arrefecer, quase qualquer motherboard aguenta bem o CPU, e ainda tens o extra de já ser PCI Express 4.0. Na mesma linha de raciocínio, temos este CPU, já é um octa-core, e já é um CPU que empurra muita placa gráfica boa no mercado, portanto a mesma lógica. Este cheguei a recomendar muitas vezes em PCs novos, que dá para ter um PC ainda que não seja muito caro, mas que já consiga jogar bem muita coisa, inclusive já cheguei a recomendar-me para algumas situações onde o desempenho multitasking é um bocadinho mais importante, mas o orçamento não é assim tão grande. Portanto, é um CPU muito versátil, e continua a ter a mesma vantagem dos anteriores. Uma motherboard mais simples aguenta o CPU, apetei-te de BIOS, cuidado, pode ser preciso, apetei-te de BIOS primeiro, e um dissipador daqueles de 25-30 paus é o suficiente. Vais perceber porque é que não está aqui o Ryzen 5800X no vídeo a seguir, ok, dos CPUs que eu menos recomentei. Tem uma razão de ser. Depois temos o 5800X 3D, dispensa apresentações, o salto de preço é gigante, mas houve muitos casos onde ter mais FPS em situação de CPU-bound, jogo CPU-bound, ou seja, um jogo onde a tua gráfica não está a trabalhar a 100% porque falta CPU, ou memória, ou as duas coisas. Este CPU consegue ultrapassar muitas dessas barreiras, simplesmente instalando, não é preciso tweaks, ativas o perfil da memória e, quer dizer, depende da memória que for, mas bota para a frente, está feito, está pronto a funcionar, e consegue acompanhar gráficas já bastante fortes. Então, nas situações onde tu já tens uma boa motherboard, e se for PCI 4.0, melhor ainda, fantástico. Agora, é um CPU que custa bastante mais que o 5700X, em gráficas que não são mais fortes, não vale a pena, estás a colocar isto, imagina que tens uma 1660, fica-te por aqui, ok, no máximo, fica-te por aqui, não é isto que vai fazer milagres, e ele é quentinho, ele gasta muito pouca energia, portanto, quase qualquer motherboard vai aguentar bem, ele gasta pouca energia, mas como é o chip com a cache 3D, eles são muito quentes, portanto, um dissipadorzinho de 20 paus, aqui já vai ser um bocadinho mais complicado, ok? Ainda dentro da AMD, e seguindo a mesma lógica, o 7800X 3D, é a mesma lógica do anterior, só que vai ser mais caro o CPU, vai ser mais caro a motherboard, e obriga-te a utilizar DDR5. No entanto, este é um CPU que em muitas situações, não em todas, vai ser o melhor CPU para jogar. No entanto, é aquele CPU que eu costumo dizer que é um CPU de drag, ok? É um CPU para tu abrires o Windows, abrires o jogo e nada mais. Isto só quem utiliza já um bom CPU de AMD ou um bom CPU de Intel é que vai conseguir perceber a diferença, eu conto pelos dedos, são dois ou três youtubers que eu vi a comentar isto, mas há uma coisa que tu vais sentir na prática se fizeres um upgrade, imagina, de um Intel de 12ª geração ou de um Ryzen 7000 para este, é que é um CPU que se, entre aspas, engasga um bocadinho se tu tentares fazer muita coisa ao mesmo tempo. Possivelmente pela caixa 3D, mas tu tiveres vários programas abertos, quiseres fazer alt-tab entre eles, quiseres abrir um projeto 3D que estás a trabalhar e ainda tens o Photoshop aberto, minimizas aquilo, queres abrir um jogo mas não queres fechar os teus projetos, ele vai se engasgar um bocadinho, ok? Não é um CPU ágil, ele tem pouca agilidade para fazer muita coisa ao mesmo tempo, portanto, até instalar programas tu vais juntar que ele é um bocadinho mais lento se comparares, por exemplo, com o 7900X ou o 7700X ou um Intel atual, portanto, é um CPU que, ao utilizar o PC para fazer muitas coisas, tu não vai parecer que tens um CPU topo de gama, mas quando o assunto é eu abro o Battle.net ou a Steam ou a Epic Games, carrega no botão de jogo e ele abre o jogo e tem uma placa gráfica top, ele vai empurrar muitos FPS, quase sem teres trabalho nenhum, não é preciso fazeres quase nada, é utilizares a tua memória e pelo menos 6000 e está a andar de moto, está bem? Depois este dispensa apresentações, é um CPU para quem quer um desempenho multicore topo de gama, portanto, é um CPU para fazer tudo ao mesmo tempo, fecheiros pesados, trabalhos pesados, é um CPU que, em alguns casos, perde desempenho, por exemplo, para este em jogos, mas ainda assim consegue ser uma máquina estupenda para praticamente qualquer jogo e com as novas versões de BIOS começou a ser possível utilizar a memória bem mais rápida e com a memória bem mais rápida consegues ter ainda mais desempenho neste processador. O que precisas ter em conta no caso da memória rápida com este CPU, quer dizer, com qualquer Ryzen 7000, é que o controlador de memória a partir de uma certa velocidade, normalmente acima de 6000, tirando algumas exceções, o controlador de memória passa para metade da velocidade, se isto acontecer no teu caso, eu tenho vídeos a mostrar isto, o que tu tens que fazer é forçar o controlador de memória a trabalhar sincronizado com a memória e se isso implica abaixar de 6400 para 6000, muitas vezes compensa, ok? No entanto, o que começa a aparecer aí é alguns casos onde ter memória 7800 compensa essa perda do controlador de memória. Aqui a coisa torna-se um bocadinho mais complicado, mas fica com estas ideias no ar e eu tenho vídeos para trás a explicar, só memória a mostrar bios e não sei o quê, portanto, explorar isso. Uma versão menos cara que esta, com as mesmas vantagens, mas mais cortada um bocadinho, é este aqui, ok? 7900X. É a mesma lógica deste, mas um bocadinho mais fraco, ok? Principalmente em tarefas multitasking, mas ainda assim muito bom. Passando para os processadores Intel, começo pelo 13500, este é um CPU muito bom pelo preço para quem precisa de mais núcleos. São 14 núcleos, são 6 núcleos com hyperthreading, ou seja, 6 núcleos com 12 threads, isto inclusivamente está sempre nas especificações, e depois tens mais 8 núcleos adicionais. Normalmente faz pouca diferença em gaming, mas para um CPU versátil, para fazer as mais variadas tarefas, isto é fantástico, sem custar muito dinheiro. É um CPU que recomendo muitas vezes em PCs para gaming, óbvio, mas onde ele brilhou várias vezes é para quem utiliza máquinas virtuais e para quem faz projetos 3D, mas não tem um orçamento ilimitado, e para quem faz edição de vídeo ou imagem, porque estes processadores Intel têm a gráfica integrada, e a gráfica integrada nos softwares da Adobe, que são os mais usados, vai fazer com que tenhas um aumento de desempenho, dependendo dos fecheiros que estejas a trabalhar em alguns fecheiros. O decoder da Intel, ou mesmo o encoder, depende da situação, vai dar uma vantagem muito grande, mesmo que tenhas uma RTX da Nvidia, ok? Vai muito de caso a caso, mas nessas situações eu recomendo de instalares um CPU destes da Intel e ativas a gráfica integrada, e deixo o software a perceber o que é que é melhor fazer para cada tipo de fecheiro que estás a trabalhar, a gráfica dedicada, a gráfica integrada, ou mesmo o CPU, ok? Por exemplo, o DaVinci Resolve para edição de vídeo, é fantástico, muita gente utiliza, eu também utilizo, mas por exemplo, o Decode, ou seja, enquanto estás a editar o vídeo, o Decode não está disponível se usares a versão gratuita do software, vais utilizar o encoder, possivelmente o da Nvidia ou o da AMD, mas a vantagem do encoder não vais ter, seja da Intel, ou da Nvidia ou da AMD, ok? Não vais ter enquanto editas o vídeo, o peso vai todo para o CPU, e às vezes o software engasga, é preciso usar proxies em fecheiros mais pesados para compensar, mas quando usas a versão paga ou o software da Adobe, que também é pago, não é? O benefício do CPU integrado, da gráfica integrada, pode ser muito grande. Depois temos o 13600KF, é um CPU focado mais para gaming, porque é o F, não tem gráfica integrada, e em muitos casos, dependendo do preço, fez muito sentido, e muitas vezes, eu aqui recomendei com DDR4, principalmente no início, onde uma boa DDR5 estava cara, para compensar a diferença para a DDR4, portanto conseguia-se com uma motherboard não muito cara, e não gastando muito dinheiro na memória RAM, consegui ter um desempenho fantástico, e isso leva-nos ao 13600K, que é basicamente, foi em situações onde faz sentido ter os benefícios de núcleos a mais e gráfica integrada, como é o 13500, e ainda assim ter um desempenho extra para jogos, tudo isto faz, variou, a minha recomendação sempre variou de acordo, obviamente, com o orçamento, os programas específicos que vais usar, e muitas vezes as peças que tu já tens, não é? Depois temos o 13700, o 13700, eu recomendei-o muitas vezes, nas situações que referi, do 13500, e 13600, mas ter um desempenho extra multicore a mais fazia sentido, era benéfico, mas preferencialmente que não tivéssemos gastar uma pipa de massa, tanto no processador como em refrigeração, portanto, o 13700, especificamente até o Nauk, safou muitas situações, ainda assim é um processador quente, se a Motherboard fizer desbloquear o turbo máximo dele, ok? Todos estes processadores Intel têm uma grande armadilha que pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, é que tu quando vês num processador Intel, deixa-me ver, por exemplo, o 13600K, tu vais ver que eles têm sempre dois TDPs, ok? anunciados, isto é uma grande armadilha para um processador Intel, se não soubesse que isto existe. Até podemos ir direto aqui ao 13900K, que foi um processador que eu também sugeri algumas vezes, portanto, desempenho top em jogos, o aumento de desempenho não é proporcional ao aumento de preço, muitas vezes vale a pena mais um Ryzen, muitas vezes vale a pena mais este, lá está, depende das peças que tu já tens, depende do que é que tu queres fazer, mas para ter um desempenho muito bom em jogos, ter muitos núcleos para multi-thread e ter o benefício da gráfica integrada, este CPU foi a escolha certa muitas das vezes, mesmo que o ganho de desempenho não fosse proporcional ao aumento de preço, mas para muita gente gastar 100, 200 ou 300 euros a mais, não é problema, não se importa de pagar esse bocadinho a mais para ter esse um bocadinho, que às vezes é um bocadão, mas para ter esse bocadinho a mais desempenho, portanto, ele encaixou-se em muitas situações, mas o que eu estava a falar do TTP é isto aqui, estás a ver que ele diz 125 watts e diz 253, então quanto é que ele gasta? Depende, dependendo da motherboard ela pode limitar o CPU a 125 watts, ela pode limitar o CPU a 253, ela pode simplesmente cumprir o que é padrão da Intel, que é consumir 253 watts durante um curto espaço de tempo e depois reduz para 125 ou pode simplesmente fazer um overclock automático que muitas motherboards fazem e ele consome mais de 300 watts. Se tu tiveres um CPU destes e quando puxas por ele ao máximo ele consome mais de 300 watts, tecnicamente a motherboard está a fazer um overclock automático, está a bloquear um clock muito alto em todos os núcleos, te dá desempenho extra sim, mas o consumo dispara por completo. Outra coisa que pode acontecer é por exemplo quando tu usas uma board MSI, é mais comum nas MSI, isto é muito comum nessas boards, a primeira vez que tu abres a BIOS ela mostra-te um ecrã e esse ecrã pergunta-te qual opções de energia que tu queres ativar, às vezes a pessoa carrega só no Next ou no OK ou na primeira opção whatever e a primeira opção às vezes é 125 watts, então tu gastaste muito dinheiro no board, no processador e em watercooler e estás a usar o processador a 125 watts dependendo da situação a diferença pode ser muito pouca mas se puxas a série para um CPU ele vai perder desempenho, ok? E tu pagaste a mais na board e no dissipador não foi para ter a 125 watts deduzo eu, foi o que eu encontrei muitas vezes ah, eu não sabia disso ok? Outras situações é quando a board automaticamente põe o CPU a gastar 300 watts e o padrão dele máximo é 253 ok? Portanto, esses CPUs são um bocado tricky nesse aspecto eu vou deixar link todos esses CPUs na descrição quando compras aqui na Google Data podes usar o meu código de desconto ATRAT23 vou deixar link para eles também na Amazon para aqueles de vocês que querem comprar só a peça para montar em casa muitas vezes eu reparei que vocês compram na Amazon e portanto se comprares usando o meu código usando o meu link óbvio que me estás a ajudar a mim também uma coisa importante mas eu não quis incluir aqui do propósito para o vídeo não ficar exageradamente grande é a importância que a memória RAM faz em todos estes CPUs ok? Para gaming memória RAM traz desempenho para outro tipo de aplicações a partir de um certo nível para cima RAM começa a ficar irrelevante mas começa a ser muito importante a quantidade eu já tenho muitos vídeos a falar só de memória RAM ok? Não quero incluir aqui o próximo vídeo que eu vou lançar eu vou referir os processadores que eu menos recomendei eu vou ignorar processadores que não fazem sentido quase nunca está bem? Vou incluir aqueles processadores que muitas vezes eu não recomendei mas que tu estavas a pensar em comprar deixa por favor teu like se não te importares e vemos-nos no próximo vídeo em live stream ok? Bandidos tchau tchau